Olá, hoje eu vou falar um pouquinho do artigo que acaba de ser publicado no J.com, que trata da comunicação pública de ciência e tecnologia, do modelo de monitoramento e avaliação que a gente apresenta. E ele faz referência a um artigo que a gente publicou em abril de 2022, que trouxe justamente um referencial teórico e um modelo conceitual para que fosse construído esse novo modelo, que sugere alguns indicadores para avaliação da comunicação pública de ciência e tecnologia. O objetivo dele foi apresentar, para além desse modelo teórico e conceitual que a gente já tinha apresentado, a validação das universidades federais brasileiras, que foram parte do nosso estudo. A gente fez um survey com as 69 universidades federais brasileiras. A gente teve 51 respondentes, e isso é quase 74% do universo das universidades federais. E a gente perguntou para as pessoas responsáveis pelos setores de comunicação dessas universidades, como que eles faziam a comunicação de ciência e tecnologia, e também como que eles faziam o monitoramento e avaliação do desempenho desses programas de comunicação. A gente fez uma série de questões que a gente conseguiu fazer um breve perfil dessas instituições, e também a gente pediu que eles avaliassem os indicadores que a gente sugeriu no modelo conceitual. No caso do nosso modelo que a gente propôs, ele traz três tipos ideais de comunicação pública da ciência e tecnologia, que a gente trata como tipos ideais, que são o informativo, que a gente fala que é o tipo 1, o tipo 2 seria o de engajamento, e o tipo 3 seria o participativo. No tipo 1, a minha ideia, o meu objetivo é alcançar um público amplo para além da comunidade científica. No tipo 2, o objetivo é que exista um engajamento, engajamento, uma conversação em torno dos assuntos afetos à ciência e tecnologia. E no tipo 3, que a gente trata como se fossem camadas mesmo, então seria a camada mais profunda desse modelo, a gente pensa no sentido de uma participação mais ativa mesmo da sociedade, para que as pessoas sintam parte da construção dessa cultura científica de uma forma mais participativa mesmo. É como se a gente estivesse oferecendo três réguas diferentes para a gente poder avaliar se a gente está no caminho certo ou não quando a gente está trabalhando com a comunicação pública de ciência e tecnologia em instituições, e no nosso caso, em instituições públicas, que são as universidades. Então, no modelo conceitual, de cada um desses três tipos, a gente tem um conjunto de 26 indicadores, e a gente pediu que eles avaliassem cada um dos indicadores, a relevância deles no primeiro momento, e depois a aplicação desses indicadores de fato nas instituições. Então, nesse artigo a gente traz esses resultados, a gente traz também alguns fatores que eles indicaram como os desafios que eles acreditam ser os mais importantes para que esses objetivos sejam alcançados, e também a gente perguntou quais seriam os desafios para a aplicação de algum tipo de monitoramento e avaliação nas instituições. É justamente essa discussão, e a gente traz resultados, né, de que embora as pessoas avaliem que alguns indicadores, a maioria dos indicadores são relevantes, existe também uma dificuldade de aplicação deles, e aí é uma outra parte da pesquisa que vai ser ainda publicada, que é você pensar quais são as variáveis que afetam essa aplicação, né, principalmente falta pessoas com essa competência. A maioria das universidades não tem um profissional com treinamento para monitoramento e avaliação em suas equipes, e esse é o resultado da pesquisa. Muitos não conseguem fazer esse acompanhamento, esse monitoramento, nem ao menos com as ferramentas que as próprias plataformas oferecem, né, a maioria faz apenas com os dados das próprias plataformas, mas tem equipes que nem isso consegue fazer, né. O desafio ainda é muito grande para a gente ter uma virada mesmo de profissionalização aí da comunicação pública dentro das instituições, e é isso, assim, toda vez que eu tenho esse desempenho registrado, a partir de um relatório que eu consiga mostrar para a gestão, né, das instituições o quão relevante ele é, eu acho que isso é importante para a gente dar um passo aí para a profissionalização mesmo do trabalho. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti